A quinta turma do STJ julga hoje à tarde o recurso que busca rever a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro investigados durante a operação Lava Jato. O ex-presidente está preso desde abril do ano passado após ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região a pena de 12 anos e um mês de prisão no processo relativo ao triplex do Guarujá. De acordo com a ação penal, Lula teria recebido vantagem indevida em contrato da construtora OAS com a Petrobras. Além disso, o ex-presidente teria ocultado a titularidade do apartamento no litoral paulista. A defesa de Lula pede, entre outras coisas, a anulação ou reforma do acordo condenatório ou que o ex-presidente seja absolvido por injusta condenação. O julgamento está marcado para começar às 14h e será transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma